Por que que o chão aqui em cima do prédio? Como assim? O Shadow... Galera, é o seguinte, são 3 horas da manhã e olha só quem foi que o flaguei ali, gente. Gente do céu, olha só quem foi que o flaguei ali assistindo o vídeo do Sonic Tapes, do Shadow e do Tails. E todos os tapes ali às 3 horas da manhã, gente. O Igor e o Biribs, eu tô sem acreditar nisso. Ô gente, vocês são doidos. O que foi? Não pode ficar assistindo essas coisas às 3 horas da manhã, não. E, Cizi, nós estamos assistindo um negócio hiper mega, ultra legal. Ultra legal o quê? Deixa eu ver o que que é. Olha isso. Meu Deus, vocês estão assistindo esses vídeos de gameplay aí de todos os Sonic Tapes. Tem coisa melhor, né? Olha isso. Gente, tem todos. Olha, o Tails. E o Assistador, olha, a família, tudo. Gente do céu. Eu não quero ver esse, eu quero ver os tapes. Cadê? Olha só ele ali, a M, o Sonic... É, bota na parte dos tapes. Gente do céu, a gente tá botando vários Sonic Tapes. Isso, tá muito legal isso. Será que... O Zunel do Poder, olha o Zunel. Ué, o quê? Gente, ele coloca esse anel e deixa gigante, ó. Tem as miniaturas. Olha isso. É uma... Caraca, olha os dentes dele. Gente, tem duas bocas, você tá vendo? Três. Três, gente, quanta boca. Pra engolir melhor. Então, ele pega aquele anel ali, joga nos pequenininhos ali e viram tapes. Olha isso. Olha, olha. Olha. Caraca. Caraca. É uma batata para a criança. Gente do céu, chocado com isso. Que poderoso, sai. Meu Deus do céu, quantos tapes poderosos. Olha, 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 olha. Gente do céu, galera chocado. Mas por que no nosso Gmod não tem? Tentou jogar o Gmod e não tem essas coisas. Eles têm cada coisa legal, né? A gente pobre, não tem nada disso no nosso Gmod aqui. Meu Deus do céu. Olha o Gmod, olha o Gmod, olha o Gmod, olha o Gmod. Olha isso. Caramba, gente, quantos. E tem até o Tapes X. Já basta ser malvado. A versão malvada do malvado. Gente do céu, quantos. Pior ainda. Galera, comenta aí, qual desses aí vocês acharam que foi o mais assustador de todos. Mas os olhos deles são muito assustadores. De todos esses Sonic Tapes aí. Será que eles vão matar esse unicórnio aí, gente? Eu vou transformar. É o Uni, né? Será que ele vai transformar? É o Uni, Craft Corn. Isso. Até o Mario tá ali. Quê? O quê? Ah, ele transforma todos. Todos viram tapes. Como que eles conseguem fazer isso? É muito legal. Os Shrek Tapes. Gente, é muito legal. Tem muitas coisas. O que é isso? Gente, tem até o Sonic Robô também, vocês estão vendo? Como que eles fazem isso? Tem muita coisa aí, gente do céu. Eu tô sem acreditar nisso. Olha, olha. Gente, os Shrek Tapes. Tapes. Como assim? Meu Deus. Será que eles conseguem fazer um boneco seu e criar sua versão tapes? Mas eu não sei. Por que tem até o Mario Tapes? Meu Deus. Mas eu acho que pra fazer o Igor Tapes vai ser bem difícil, Biribis. Porque ele já é muito feio. Pra deixar ele mais feio vai ser difícil. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente, o meu telefone tá tocando aqui. O telefone tá tocando. Isso, meu Deus do céu. Atenda aí, Igor. Atenda aí. Meu Deus do céu. Vai, vai. Caramba, gente. O que é que tá acontecendo? Quem tá ligando pra gente às 3 horas da manhã? Quem é? Quem tá ligando? Tá. O quê? Não tô ligando nada. Como? O que é que tá acontecendo? Tá só um chiado assim. Rola numa briga do drone daqui. Uma briga de quê? De tempos? Na praia? Meu Deus. Mas não vou agora, né? Até as horas da manhã. Diga que eu vou esperar amanhecer. O que tem pra urgente pra vir? Meu Deus. Diga que a gente vai pegar nosso drone daqui de casa mesmo e vai ver. Mas não agora. Vai esperar amanhecer. Eu vou esperar amanhecer. Até aí pra ver. Meu Deus do céu. É, tá bom. Desliga, desliga. Mas não vou agora, não, gente. Porque o nosso drone não tem visão noturna. A gente vai ter que esperar amanhecer. Então de manhã a gente vai... Cadê o drone? Pega o drone ali. Pega ele ali em cima da cama. Pega lá. Pega o drone. Gira. Quer dizer que todos esses tapes estão lá então. Estão lá. Meu jeito que assustador. Pronto. E galera, já estamos com o drone aqui. Vamos usar o drone assim. Daqui a umas três horinhas. Que já amanhã já é três horas da manhã, né? Mas três horas fica de manhã. A gente vai usar o drone e vai conferir o que é que tá rolando lá fora. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos preparar tudo aqui pra conferir o que tá rolando lá fora. Cígio e o Biribs foram lá pessoalmente investigar. E eu estou aqui à distância com o drone. Vamos ver o que que vou ver aqui com a imagem do drone. Agora vamos descobrir. Ai, vamos lá. Tô sobrevoando aqui, vocês podem ver. Tô voando aqui bem alto. Olha a praia. Tá toda neblinada agora, né? Tá muito estranho isso. O que tá acontecendo? Parece que algum monstro sobeu a boca. Só tô lá neblina muito bizarra aqui. Será? Olha isso como tá cinza. O sonho tá cinza. Ai, tem que tomar muito cuidado. Porque o drone pode congelar as asas e cair, né? Eu tô no micro... Vocês estão ouvindo isso? Caraca, o Sonic... O Sonic tem que estar aqui. Caraca, o Sonic tem que estar aqui. O que... O que meu Deus? Ele tá... Voou, voou, voou. Ele pode comprar o drone. Ele pode pegar o drone e quebrar o drone metade. Ai, eu não espero que ele não pegue o drone. Ai, meu Deus. Ele tem que sair daqui. Eita, caraca. Ui, cara, ele tá tremendo muito. É um vento muito forte. E a neblina tá muito forte aqui também. Galera do céu. Tá muito bizarro isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Botar a mãozinha pro lado, né? Aqui. Opa, vamos ir mais na praia. Vamos ver se eu saio daqui. Cara, encontramos um... Realmente um monstro. Vamos falar. Eles falaram que tinha muito monstro isso aqui. Mas eu tô ouvindo só vinho até agora. Ai, vamos ver aqui o que vou mais enxergar nessa praia. Ai, vamos ver, vamos ver. Virando aqui, virando aqui. Nada. Tá vazio aqui. Tem umas pessoas... Tem muito pássaro voando, correndo. De alguma coisa bizarra. Mas o que será que eles estão correndo daqui? O que será? O que? Mas aqui estão muitos... Muitos pássaros concentrados aqui nesse lugar. Estão correndo. De alguma coisa bizarra. O que é que eles estão correndo? Não é possível. É o Shadow Tapes. Ele está aqui, domingo, na praia. Caraca, galera. A gente não tem sossego de forma alguma. Galera, se não é um, é o outro. Eles não param. Vou vir aqui o drone pra outra direção. E vou sair daqui. Se vocês verem esse drone, eles vão acabar destruindo esse drone com toda certeza, galera. Isso vai ser muito sinistro. E eu não quero que isso aconteça, né? Então vamos voar daqui. Mais rápido possível. De preferência. Agora. Voando, né? Vou em cima desses prédios aqui. Esses prédios estão muito bizarros. Tem um pouco muito de cinza. Deixa um pouco mais perto deles. Eu acho que alguma coisa que está acontecendo. Alguma coisa não muito natural. Eu acho que isso aqui, posso dizer que seja alguma coisa feita por vilões. Essa amiguinha. Eu acho que é, hein? Deixa nos comentários se vocês acham também. Eu acho que isso aqui está muito bizarro. O polvo está muito forte. Está avançando muito. Isso aqui tem alguém aqui em casa. Nessa casa aqui. O Kiko. O Kiko está aqui em cima do prédio. Como assim? O Kiko. 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 Gente, bem em cima do prédio. Gente, que briga terrível foi essa. Briga de gigantes. Então galera, isso. Deixa o like. Inscreve no canal. Inscreve também no canal do Biribs. Está na descrição o link do canal dele. Até o próximo vídeo, gente. Falou! Tchau. 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 Tchau.